O vereador ligado a Yurdi é criticado por promover culto na Câmara do Rio. Parte da mídia acusou Hinaldo da Silva de violar a laicidade do Estado. Um encontro evangélico realizado na Câmara dos Vereadores do Rio. Teve grandes repercussões nas redes sociais. Realizado pelo vereador Hinaldo da Silva, PRB, que também é bispo da Igreja Universal do Poder de Deus. Aliado ao prefeito Marcelo Crivella, na cerimônia ocorreu na última segunda-feira, dia 2. O FIT e os trechos do primeiro encontro de Interdenominacional já teve mais de 2 milhões de visualizações e acabou gerando uma onda de crítica especial daqueles que defendem a ideia de órgãos do governo não podem ser usados para reuniões religiosas.